Tô magrinho gostoso Toda vez que vou à praia Se eu fico de chonga As gata um pilha, as gata enlouquece Elas ficam magrinho gostoso de pele de osso Magrinho gostoso de pele de osso Magrinho gostoso de pé Sou magrinho gostoso de pele de osso Sou magrinho gostoso de pele de osso Toda vez que vou à praia Se eu fico de chonga As gata um pilha, as gata enlouquece Elas ficam magrinho gostoso de pele de osso